Volta a saga da equipe da imprensa esportiva de ir no perigo da linha, a moçada do jornalismo esportivo Adetrola a emoção pra você no seu rádio Saia aqui pro bloco do topa, bola tocada pela câmara de defesa Acionamento de jogada pela ponta direita A grande área, a turma não chegou e no fim do outro lado Bateu e toma de frente Adetrola a emoção pra você no seu rádio Adetrola a emoção pra você no seu rádio Saia aqui pro bloco do topa, bola tocada pela ponta direita Acionamento de jogada pela ponta direita, acionamento de jogada Adetrola a emoção pra você no seu rádio Legenda por Sônia Ruberti